Agradecimentos para São Jorge, meu irmão Hugo, meu irmão David e amando para o Canadá, o meu irmão, aliás para a minha tia Rosa e aliás para os familiares. O senhor há quantos anos está cá? Eu já estou aqui há 22 anos Há 22 Já me pode? Já há uns anos O que é que o senhor faz da profissão? Eu trabalho por uma firma Que chama-se Trangete Constrócio Civil Muito obrigado ao senhor Muito obrigado Muito bom de hoje Bom dia Como que o senhor está? Que é que estou bem O que é que o senhor vem aqui fazer? Homem vem todos os domingos aqui Vem os amigos para aqui Hoje é que está mal um bocadinho Mas o vício é tanto como tem que vir sim Eu ouvi dizer que o senhor vai à América Se deixe que se é 2 ou 8 dias Já se passou o Natal E passaste a gente andando para lá Aonde? É para Boston Com a família? Tá, tá, tenho Pinhadas Pinhadas e uns tuís velhinhos também Vou lá ver isso O senhor quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? Oh, é mandar beijinhos E abraço para essa gente toda aí para baixo Que a gente também vai olhar Vem cá Eu soube que quando vem cá Gosto de estar aqui connosco E é assim É quase Os guás cartas Caras contra caras Vamos lá Vem cá E tem que ser assim Muito obrigado ao senhor E uma viagem muito boa para o senhor Igualmente para vocês E boa formagem Obrigado Muito bom dia O senhor está Mas pode ir melhor Vai-se conquistar É isso mesmo O que é que o senhor vai fazer ao Joparás? Olha Vim para aqui sentar O senhor tem um apelite? Henrique Vox Marteiro O senhor quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? Olha Estão lá alguns Não sequer falam para a gente A gente também não tem que falar para eles Muito obrigado Muito bom dia Bom dia O senhor como é que está? Estou bom Estou Está assandante? Gosto de tempo O que é que o senhor vai fazer hoje à praça? É Vim comprar um dos frutos que ainda tem que mora em queda Eu só Tenho que comprar coisas para levar para casa É o que eu venho fazer à praça E é também falar aqui com este meu amigo Umas vezes a gente diz umas coisas como é da outra vez não a diz O senhor tem um apelite? Tenho um apelite mas é da minha freguesia Aqui em Vexanatã Eu sou natural de Santa Barba Lá Eu sou Manuel de Nis E hoje em Caracar de Nis Aqui eu sou um homem sério O senhor quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? É Bastantes lá para fora Ainda há pouco tempo tive aqui um primo meu Que eu fui para o curador dele E tivemos aqui na praça a falar Ele já embarcou Mas já é visitas para sair E abraços Muito obrigado ao senhor Eles podem vir Até uma próxima Eu nunca falei com ninguém aqui Hoje é o primeiro dia Vai sair Ele está muito atento ali Muito obrigado Saúde, saúde Olá、 muito obrigado Meu decimso O próximo dia O que é que o senhor vai fazer já a praça? O senhor vai a carregada aí? Não, é completo. Cinco anos deu a uns 14, 15 bananas. Um bocote? É, é verdade. É para comer isto todos? Não, não, não. É para a semana e para dar a minha irmã e pronto. É isto assim. O senhor quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? Para a América para a minha prêmio, para o Canadá para os meus prêmios e o meu filho está na... Estes agora na Alemanha, está na Holanda, na Holanda, meu filho. Mandar uma visita a ele e um abraço que eu fui para lá de vez, não quero vir mais para cá. É o que eu tenho que mandar a toda a gente, a todos os imigrantes. Quem quiserem vir às festas, eu acho que as portas estão abertas. Muito obrigado. Ok, obrigado. Mais para o fim de semana. Sim, senhor. Obrigado. 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 Muito bom dia. Bom dia. O que o senhor está? E cá estou bom, graças a Deus. Não posso ficar velho. O que é que o senhor vai fazer hoje à praça? Olha, eu vinha para fazer uns negócios aí com as coisas, mas o negócio que eu vinha a fazer ainda está pronto, fica só para quarta-feira. O senhor é de onde? Do Rominho. O senhor tem algum apelido? Eu tenho tontos. Mas não, eu sou conhecido pela malda que teve comigo na tropa Becherre. O senhor quer mandar alguns cumprimentos aos nossos imigrantes? Olha, meu amigo, e tenho, nos Açores, desde Santa Maria ao Corpo, tenho amigos nas ilhas todas. Tenho amigos na América, no Canadá, no Brasil. Tenho um continente, desde o Munho até o Algarve. Tenho amigos para esses que virem este canal e me virem a mim. Um abraço para os todos. E muita saúde, que ainda estou com baixa saúde, mas é porque não posso. A vontade está. Muito obrigado ao senhor, um casco-me feito. Igualmente para bons sois. E bons sois que conseguem. E bons sois que conseguem. E bons sois que conseguem. E bons sois. E bons sois que estão com esta才 quinh TDU. São tão desejado. E bons sois que estão com assistido. Amém. 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 Muito bom dia. Bom dia. Como que o senhor está? Bom andando-se. O que é que o senhor vai fazer hoje à praça? Vim vender, vim vender as coisas que estão aqui, coisas antinhas, modernas, compre e vende. O senhor quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? Quero sim. A hora que eles venham, que eles tenham muita saúde lá no estrangeiro e que no verão venham para cá para ver as touradas, as festas, gozar bastante as suas férias. É assim. Muito obrigado ao senhor. Não gosto de um fim de semana. Está bem. Muito bom dia. Bom dia. Como é que a senhora está? Está bom. Com esta chuva está muito bom. A senhora quer vir fazer hoje à praça? É porque vende coisas antigas. Por exemplo, as pessoas não querem, pedem à gente e a gente compra e revende. É o que a gente faz. A senhora compra isto tudo para revender? Sim, sim, sim. E as pessoas comprem? Não, às vezes. É conforme. Se as pessoas gostem de coisas antigas, comprem. As que não gostam, não comprem. A senhora quer mandar cumprimentos aos nossos imigrantes? Sim, tem família na América e no Canadá, primos e primas e tis, tanto. Muita gente. A senhora... A senhora... É mesmo esqueci. A senhora... É... 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 A senhora... Gosta de fazer este trabalho aqui? Muito. Gosto muito. Estou sempre doida para chegar ao domingo, mas não é com esse tempo, é tal. É. A senhora faz isto há muito tempo, gente? Há um ano e tanto, só. Então, muito obrigado à senhora e um prazo no fim de semana. Um beijinho para todos. Bom, eu quero novamente aqui agradecer ao senhor Manuel Antes, por nos emprestar o seu microfone e a sua câmera para a gente gravar. Eu também quero agradecer às pessoas que participaram neste vídeo. Se não for elas, a gente ainda faz o canal Ilha de Serra Toros de Artesinos. Quero aqui agradecer novamente ao senhor Manuel Antes, por nos emprestar o seu equipamento, a máquina e o microfone para a gente gravar. Eu também quero agradecer aqui às pessoas que participarem e quiserem falar com a gente. Eu também quero agradecer. Eu também quero agradecer muito às pessoas que nos veem através do seu ecrã e um bom haja para todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.